Lá se vão dançando os três, minha camisa é 10 Como mensal sou uma estrela no meu time e vejo Que os milhões de vinhos chegaram muito antes das seis Porque a missão além de mim é motivo a todos vocês Descrever narrativa das lendas do futebol Foi a visão que o senhor passou por filho do sol Que antes vem os tropeços, minha persistência nos versos Que toda garra precisa para garantir teu sucesso Muito mais que dinheiro, anúncios e patrocínios Se são parte da história eu jamais me sinto sozinho Sinto que o raciocínio se impõe um dom natural O que nos une e bem mais que a conexão virtual Faço parte da tua vida mesmo estando distante O que vivo ponho nisso de uma forma brilhante Isso aqui te comove, o meu poder com as palavras Ela é mais verdadeira que toda a bíblia sagrada Muito obrigado Nem as pedras me fazem cair Vocês estão aqui Nada explica o amor que vem pra mim Eu sei o impossível não existe Nem as pedras me fazem cair Vocês estão aqui Nada explica o amor que vem pra mim Eu sei o impossível não existe Portas abertas pro futuro que vem um milhão Tu sempre deu o teu melhor com todo teu coração Vi teu brilho como a luz em plena escuridão Sabia que conquistaria com essa dedicação A minha parte foi fazer tudo aquilo que fiz Hoje eu vejo teu sucesso, me deixa feliz Tamo junto Mas diga Você merece bem mais Você merece bem mais Penso com as dificuldades Tu sempre correu atrás Nem as pedras me fazem cair Vocês estão aqui Nada explica o amor que vem pra mim Eu sei o impossível não existe Não existe Não existe Eu sei o impossível não existe Não existe Não existe É Pra mim Pra mim Pra mim Eu sei o impossível não existe Eu sei o impossível não existe Obrigado.